Bom, muito bom dia aqui para todos. Queria dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para debater um pouco mais sobre o futuro dos meios eletrônicos de pagamento. Nós achamos que, para iniciar o nosso debate, seria interessante nós trazermos aqui para vocês um pouco da perspectiva dos consumidores da nossa indústria. Então, deixa eu passar aqui para vocês. Então, nós trouxemos aqui uma pesquisa que a Accenture realizou no final do ano passado, com cerca de 16 mil consumidores ao redor do mundo, em 13 países, cujo objetivo principal era realmente identificar a evolução dos hábitos de pagamento dos consumidores. E o Brasil fez parte dessa pesquisa. Ele é um dos 13 países, os outros países estão ao redor dos vários continentes do mundo. Então, nós vamos ter a oportunidade aqui de comparar como é o comportamento do brasileiro versus o comportamento de outros cidadãos ao redor do mundo. Então, vamos começar olhando, vamos começar olhando qual que é, digamos assim, os métodos preferenciais desses consumidores. A primeira pergunta foi, então, realmente dizer quais são os meios de pagamento que eles utilizam mais de cinco vezes por mês. Ou seja, aqueles meios mais utilizados mais frequentemente. E vocês podem ver aí nas barrinhas, são os vários continentes, e vocês têm em cima os dados, a média global e também a média do Brasil para comparação. Então, começando aí pelos meios tradicionais de pagamento, a gente vê que ainda hoje eles dominam o mercado, eles predominam. Então, a gente vê principalmente aí o uso de dinheiro, de cartões de débito e, dependendo da região, também cartão de crédito. Mas o que é interessante notar é que a gente já percebe um aumento grande, ou rapidamente, de novos meios de pagamento, que a gente chama, na Accenture, de Next Generation Payments. A gente já começa a ver um aumento. Então, é interessante a gente olhar para aquele grupo ali que está escrito Carteira Digital, por exemplo, que é considerado um dos meios novos de pagamento. E, se a gente olhar, ele já é hoje, na média global, utilizado, tanto na média global quanto no Brasil, utilizado por metade, ou dito como, sendo um método frequentemente utilizado, por metade dos consumidores. É claro que, se a gente olha a média global, é muito puxado ali pela Ásia, vocês podem notar, principalmente China ali, porque usa muito as carteiras digitais. Então, na China, inclusive, ou ali na Ásia, se vocês notarem, o percentual é até maior do que o uso de cartões, o uso de carteira digital. Então, a gente já vê esse meio como já mais de 50% utilizando. Quando a gente olha outros meios de pagamentos novos, como ali onde está escrito pagamentos account to account, nós vemos que aí, principalmente, a América Latina aparece. E aqui é claramente o Brasil com o PIX. Então, se a gente olhar ali o percentual do Brasil com o PIX, é realmente impressionante, porque já está ali em 69%, muito próximo dos dados de cartão de crédito e débito, que é de 70% a 72%. Então, aí a gente vê realmente a adoção do PIX, como foi rápida e abrangeu uma população grande. Quando a gente olha métodos ainda mais novos, como o Buy Now Pay Later, que está ali no último, é menor, claro, mas a gente já vê, por exemplo, a Europa despontando, como uma região que começa a usar Buy Now Pay Later. E aí, falando de meios ainda mais novos, como criptomoedas, IoT, machine-to-machine, metaverso, etc., aí não aparece tanto ainda como métodos frequentes de pagamento. É uma coisa um pouco mais para o futuro. Bom, quando a gente plota essa utilização de métodos tradicionais versus novos meios de pagamento, nos vários países do mundo, o que a gente nota? Que claramente China, Brasil e Índia são os early adopters desses métodos. A China, todo mundo sabe, principalmente dados super apps, o fenômeno dos super apps, WeChat e Alipay. O Brasil é, claramente, o fenômeno do Pix, que foi uma adoção realmente surpreendente. E a Índia também é pagamentos instantâneos, como o Brasil, no caso deles, de UPI. Então, a gente se posiciona aí entre esses países considerados early adopters das novas tecnologias, dos novos meios. No outro lado do gráfico, a gente tem os países mais tradicionais. Então, quando a gente olha a América do Norte, Europa, os europeus, a gente vê que ainda a predominância lá é de métodos tradicionais, como cartões de crédito, cartões de débito, transferências bancárias, etc. Bom, daí quando a gente pensa um pouco por que esses consumidores estão migrando para novos métodos de pagamento. Ou outra forma de olhar isso é quais são as principais frustrações que esses consumidores têm com os métodos tradicionais de pagamento. A gente vê que essas frustrações, elas estão basicamente em três categorias, relacionadas à velocidade da transação, à fricção, o atrito na experiência, e necessidades de controle do consumidor. Então, o que aparece, principalmente, aí na pesquisa? Muita reclamação em relação à rapidez, que a transação pode ser lenta, no fato que a transação não foi, não conseguiu realizar a transação até o final, e também que métodos de pagamento que ele gostaria de utilizar não estão disponíveis nos estabelecimentos que ele gostaria. Então, a gente diz que os consumidores, eles desejam hoje opções de pagamento que sejam mais rápidas, flexíveis e convenientes. E, quando a gente olha aqui, comparando aí o Brasil, média do Brasil com o global, a gente vê que, em ambos, o Brasil sempre um pouco acima, como sempre mais a lei Adopter, mas a gente percebe que cerca aí de três quartos, acima de três quartos da população, realmente gostaria que o método de pagamento que ele quer usar estivesse disponível em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento. Gostaria que a experiência em si de compra, de pagamento, fosse muito simples, muito fácil, fosse facilitada. E, se a gente pega no Brasil, quase 70% espera que todos os pagamentos vão ser feitos em tempo real até 2025. Então, a gente resume isso dizendo o seguinte, que os consumidores, eles querem pagar em qualquer lugar, a qualquer hora, e da forma que eles quiserem. Ou seja, bem fácil para nós que estamos aqui nessa indústria atender todas essas demandas. E o que a gente diz também é que o futuro, o que a gente vê na pesquisa, que o futuro, ele é digital, mesmo para as transações presenciais. Então, isso é muito importante. Nós vemos que isso não tem volta. O consumidor espera que, mesmo que ele está presencialmente em um estabelecimento, ele vai poder usar todos os meios digitais que ele gostaria de usar. Então, vamos agora olhar um pouco mais a fundo esses novos meios de pagamento, considerados aí Next Generation Payments. Começando aí pelas wallets, que a gente viu que é a opção mais popular daqueles meios. A gente viu que metade de dizer que já usa frequentemente ao redor do mundo, no Brasil também. Quando a gente olha um pouco quais são os principais atributos da carteira digital que os clientes valorizam, a gente vê que eles estão principalmente nas categorias de velocidade, aí é muito pelos pagamentos instantâneos na carteira, em categorias de segurança, também devido à tokenização, ao fato de usar biometria, e também em conveniência. Em que sentido? Os consumidores, eles não querem mais só fazer uma transação de pagamento. Eles estão interessados em toda a experiência ao redor. E as carteiras digitais, muitas vezes, proporcionam essas novas experiências, ou seus produtos vêm junto na carteira digital. Então, por exemplo, aqueles que gostam de pagar a conta, gostam de dividir as contas, gostam muito de cupons, descontos, e até outros produtos financeiros mesmo, como a possibilidade de fazer empréstimos, de gerenciar melhor, controlar melhor as suas despesas, que é o que a gente chama ali de PFM, Personal Financial Management, e também planejar melhor o seu futuro financeiro. Então, as carteiras se tornam populares exatamente para proporcionar essa conveniência, não só na transação de pagamento, mas em todo o ecossistema, digamos assim. Olhando para o outro meio novo, que é o pagamento account to account, o que a gente vê aqui? Bom, aqui, claramente, de novo, Brasil e Índia, mas também Tailândia e UK se destacam aqui nos pagamentos instantâneos. Se a gente olhar hoje em dia, o Brasil já é o segundo maior país em pagamentos instantâneos do mundo, em termos de número de transações, só ficando ali atrás da Índia, a Índia, claramente, não tem nem comparação, é claramente o maior em termos de número de transações, e o Brasil fica atrás, em volume financeiro, de UK. Mas aí, em UK, vale a pena a gente frisar aqui um pouco o que acontece lá. Bom, primeiro que já existe há mais de 15 anos, foi o primeiro, que é o Faster Payments, que é o método que existe há mais de 15 anos. E o que aconteceu lá é que as transações, diferentemente do Brasil, da Índia, da Tailândia e outros lugares, onde as transações são, majoritariamente, P2P, então, pessoa a pessoa, o que acontece no UK é que existem muitas transações entre empresas, P2P. Essas transações têm um ticket mais alto. E por isso que a gente vê um volume financeiro maior, apesar de menos transações. também é interessante a gente olhar o da Tailândia, que é o Prompt Pay. No caso da Tailândia, o que é interessante lá é que a adoção é muito alta. Ela foi muito fomentada pelo governo, na verdade. Mas isso fez com que a adoção seja muito alta e o número de transações por habitante seja o maior do mundo. Então, se a gente olhar essa estatística, aí a Tailândia aparece em primeiro lugar em termos de números de transações por habitante. Outras coisas interessantes aqui, bastante interessantes para a gente observar nesse primeiro semestre, é que a gente vai ter agora a implementação, na América do Norte, dos sistemas de pagamentos instantâneos deles. Então, Estados Unidos vai implantar o FedNow, agora, e o Canadá também vai implantar o seu sistema. Isso deve movimentar muito a indústria. E a gente vai ver, então, no final desse primeiro semestre, como é que isso acontece. se vai ser relevante, como foi, por exemplo, o Pix aqui no Brasil. Passando um pouco agora para a criptomoedas. Na criptomoedas, o que é interessante aqui, quando a gente perguntou se os consumidores tinham criptomoedas, a gente pode olhar no Brasil, é bastante interessante, porque um terço já disse que sim, possui criptomoedas. mas, quando a gente vai observar o porquê eles possuem essas criptomoedas, é muito mais para fins de investimento, ou uso do majoritário é investimento e especulação, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. Então, para pagamentos em si, como uso do majoritário, não é assim tão usado ainda. A gente vê ali já aparecendo pagamentos internacionais. Então, é algo que a gente espera que vai crescer bem mais no futuro, ainda mais quando a gente tiver as moedas digitais dos bancos centrais, que a gente chama de CBDC, aqui, por exemplo, como o Real Digital. Passando um pouco, olhando ainda mais para o futuro, olhando para o metaverso, de novo, aqui é interessante a Índia e o Brasil, porque eles se mostram como países muito propensos a fazer compras no metaverso, em torno de 60% a 70%, no Brasil e na Índia, bem maior do que no restante do mundo, diz que sim, faria compras no metaverso. E quando a gente olha que tipo de moedas que eles usariam, aí, em geral, ainda são mais moedas tradicionais, ainda principalmente cartão, conta bancária, mas já começam a aparecer alguns meios alternativos, como criptomoedas, NFTs, etc. Então, esse aqui é o mercado que, pelos números desse mercado e as projeções de quão relevante ele pode ser no futuro, é o mercado para toda a indústria observar o que pode acontecer e estar posicionado, claro, caso ele realmente deslanche no futuro. Bom, e aí, olhando ainda mais para frente, pensando em pagamentos IoT ou machine-to-machine, a gente vê que, tanto no mundo, mas mais ainda no Brasil, de novo, com o more adopter, metade dos consumidores no Brasil se diz aí propenso a usar, tanto IoT como os pagamentos machine-to-machine. E a gente vê também que quase 60%, no caso dos brasileiros, dizem que usaria a biometria também como o método principal, poderia se ver usando a biometria no futuro. Um percentual menor, mas também relevante, diz que ainda, que usaria melhor ainda ou mais ainda se fosse fornecido tudo isso pelos seus bancos, pelos principais, pela indústria tradicional. Então, o que a gente viu até aqui? A gente viu que os consumidores, eles buscam muito facilidade, rapidez, conveniência. Mas a verdade é que fatores como controle e segurança continuam sendo muito relevantes na indústria. Então, de novo, a gente olha aqui, 60% do Brasil ao redor do mundo está muito preocupado, por exemplo, fazer pagamentos com IoT, as máquinas começarem a pagar por eles próprios e eles perderem o controle. assim como quase 70%, muito preocupado em dividir as suas informações no metaverso. E aí, de novo, aqui tem uma observação, metade diz, bom, mas se as transações no metaverso forem facilitadas pelo meu banco, pelo meu provedor tradicional, banco, bandeira, aí eu confiaria mais. E aí, aqui nesse ponto que a gente vai entrar agora, para mostrar que a confiança ainda é uma vantagem muito grande dos players tradicionais dessa indústria. Então, se a gente olha ali nas barras ali que mostram o que o consumidor acha, qual a confiança que ele tem em bancos, emissores e bandeiras, é claramente muito maior do que no restante da indústria. confiança, segurança, controle, etc. Então, isso mostra que realmente ainda há uma vantagem grande para os players tradicionais. No entanto, se a gente olha principalmente o Brasil, mas também outros lugares do mundo, eles são mais propensos a usar, a confiar em provedores de outros métodos. Então, vamos olhar, por exemplo, ali os provedores de aplicativos. Você vê que no Brasil e na Ásia também, o número é menor, tudo bem, de emissores e bandeiras, mas ainda é um número muito alto, certo? Que a gente percebe ali. E quando a gente vai para a Big Techs, mesma coisa, a gente vê ali que a confiança nas Big Techs, principalmente ali, América Latina, Brasil e Ásia, menor na América do Norte e na Europa, diga-se de passagem, mas nas nossas regiões, é ainda muito alta também a confiança nas Big Techs. Aí, quando a gente passa ali para provedores de Buy Now Pay Later ou criptomoedas, aí não, aí a gente realmente vê que a confiança cai aí drasticamente. Então, tudo isso mostra que as mudanças aí nesse mix de pagamento trazem provavelmente alguns riscos para a indústria tradicional, mas trazem oportunidades enormes também potenciais para todos os participantes da indústria. Então, a gente diz que hoje a gente está vivendo a era do if. Em que sentido? O consumidor, ele quer que todos os pagamentos sejam feitos de forma instantânea. Ou seja, a liquidação em tempo real é o que a gente vê no PIX, no PI, no Faster Payments, Prompt Pay, tudo aquilo que a gente vê ao redor do mundo. Além disso, ele deseja que os pagamentos sejam praticamente invisíveis. Em que sentido? que eles estejam embutidos na experiência de compra que ele tem. Que eles sejam parte que ele nem veja o pagamento. Que aí é o caso dos aplicativos, como Uber, iFood, etc. Ou mesmo quando a gente paga hospedagens, com o nosso carro, com o tag no nosso carro, ou seja, o pagamento até desaparece ali no meio da experiência de compra. E, por fim, o consumidor quer que, no limite, esse pagamento seja gratuito. E o que a gente tem assistido é uma compressão de margens grande na indústria. Adivinhando aí muito das demandas regulatórias, piques de graça, como também da entrada de fintechs, novas tecnologias, novos competidores, que fizeram com que, por exemplo, no nosso mercado brasileiro, os MDRs de crédito caíssem já em torno de 20%, de débito em torno de 30%, desde 2015. Então, o que isso leva? Leva o fato de que pode existir, sim, um risco de perda potencial de receitas no curto prazo para os players da indústria. Vamos deixar bem claro, das receitas tradicionais de pagamentos, daquelas receitas que nós estamos acostumados na indústria a ter esse tipo de receita, como os MDRs, etc., interchanges, etc. Então, nós vemos que, no caso de Brasil, China e Índia, é claro que esse risco é maior, porque eles são os early adopters, eles são os que estão migrando mais rápido para carteiras digitais, para pagamentos instantâneos, etc. E aí, a indústria tem que se reinventar, digamos assim. Então, por fim, resumindo o que nós vimos, nós vimos aí que a adoção de meios, que a gente chama de next generation payments, tem evoluído rapidamente ao redor do mundo, e o Brasil, ali, de novo, desponta, junto com China e Índia. Isso muito devido a essa mudança do comportamento dos consumidores, que estão muito mais digitais, devido às novas tecnologias que surgiram no mercado, a toda a inovação, a entrada de novos competidores, novas fintechs, ao movimento dos bancos centrais ao redor do mundo, fazendo, ou tentando fazer com que a indústria se torne mais competitiva, mais eficiente, portanto, diminua preços no final. Então, tudo isso leva a uma mudança muito grande na indústria. Além disso, o que a gente tem visto ao redor do mundo, que tem sido o único agora, no nosso caso? A gente tem visto uma turbulência econômica global. Em que sentido? Inflação alta na maioria dos países, taxas de juros muito altas na maioria dos países. A gente via isso isoladamente em um outro país. Mas, ao mesmo tempo, como a gente está vendo agora, não tinha acontecido antes. Isso faz com que os consumidores estejam muito mais preocupados em controlar seus gastos e escolher métodos de pagamento que deem para eles esse controle e que também sejam mais baratos. Então, a gente viu que o risco de perda dessas recistas tradicionais da indústria é significante e a gente acha, portanto, que agora é a hora da indústria agir. É a hora de todos os players, todas as empresas agirem e desenvolverem estratégias que consigam posicioná-las para continuar crescendo e para continuar sendo relevante nesse mercado futuro dos meios eletrônicos de pagamento. É isso. Obrigada. Edilane, ótima pesquisa, ótimos dados, a gente agradece, obrigado. E passando já a palavra para você, Linares, para os seus comentários e suas considerações. Tá ok, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Ricardo, pelo convite, obrigado, a Bex, pelo convite. Parabéns, Edilane, pela apresentação. Acho que muitos insights bastante interessantes aqui que você trouxe para a gente para esse debate. e falando de tendência, acho que tem muita coisa acontecendo no mercado, como vocês viram, o mercado vai ficar ainda mais dinâmico nesse futuro, mas eu queria salientar aqui duas coisas que também foram trazidas pela Edilane, que eu acho que tangibilizam bem o que vai ser esse futuro e a gente consegue visualizar de uma forma mais clara. O primeiro dele é a integração do pagamento na experiência não só de compra, mas do consumidor como um todo. A gente viu aqui que ela vai além do momento da compra, ela vai da experiência como um todo. E esses novos meios de pagamento nessa nova geração que a Edilane comentou vem um pouco nessa linha. Você tem um wallet que te permite alguma coisa, você tem um cartão já dentro de um aplicativo e assim você vai fazendo essas transações cada vez mais de uma forma integrada. E a segunda é a possibilidade de escolha, que também foi comentado aqui, o consumidor cada vez mais ele quer ter escolha, e não só o consumidor, eu acho que escolha em todos os elos da cadeia de vários meios de pagamento que aí existem. O consumidor, na hora que ele está fazendo uma compra, muitas vezes ele não sabe o que está por trás, ele nem quer saber. Ele não quer saber qual que é o modelo que está por trás, qual que é o trilho que está por trás, ele quer saber se ele está pagando com o plástico, se ele está pagando com o celular, se agora ele está pagando com o piscar de olhos, mostrando a palma da mão, e assim por diante. Então, é essa escolha que ele quer ter e que ao longo do futuro a gente vai ver cada vez mais. Acho que o importante, antes de entrar um pouquinho mais nessas tendências, é falar um pouco de alguns atributos que são fundamentais na nossa indústria e que esses não mudam, a meu ver. Quando a gente fala de atributos de conveniência, e aqui trazidos, talvez com a questão da experiência, da velocidade, é uma coisa que não vai diminuir, muito pelo contrário, a necessidade aumenta. a questão da segurança, sem dúvida nenhuma, e aí um dos desafios é como que a gente traz a conveniência junto com a segurança, e a gente atira um pouco desse trade-off entre o que é conveniente e o que é seguro, e a outra é a confiança. Acho que como indústria a gente construiu uma confiança muito grande nos meios eletrônicos de pagamento, você tem a confiança de regras do jogo, você tem confiança de que aquele seu cartão vai ser aceito aonde você estiver, praticamente no mundo inteiro, então isso também é uma coisa muito importante que são fundamentos que a gente não pode esquecer na hora de pensar nessas tendências evolutivas. E aí quando você fala da experiência integrada, acho que vai desde o mundo físico, você vê essa experiência melhorando ao longo do tempo, começamos lá atrás com o RECO RECO, o Matapuga, que o pessoal falava, fomos para a tarja magnética, para o chip com senha, depois agora estão vindo os wallets, o contactless, pagamento por biometria, como eu já comentei aqui, então a gente vê essa evolução no físico, acompanhado pelo digital também, com muitas dessas tecnologias, e no digital muita coisa nova vindo. Você fala de tokenização, você fala de autenticação, você fala da atualização automática de cartão, do cartão já, do card on file que a gente conhece, o pagamento dentro do aplicativo direto, então tem muita coisa vindo aí, e a gente precisa trabalhar um pouco desse trade-off com a fricção. e aí uma das próximas ondas que a gente tem visto aí é a questão da autenticação silenciosa. O quanto que você consegue pegar uma transação, ou pegar, inclusive um indivíduo, como você consegue autenticar aquilo como se fosse uma autenticação que você requerisse, alguma ação do lado do consumidor, mas por meio de dados, de tecnologia, de plataformas, você consegue garantir a segurança com bastante assertividade dessa transação. Então, quando a gente olha para o futuro, tem muita coisa para acontecer, tem muita oportunidade, tem muito desafio, mas eu acho que o principal que eu quis trazer com essas tendências é a gente trabalhar esse balanço da conveniência com a segurança. E aí a segurança vai tendo que evoluir até o ponto que o que eu chamei de trade-off aqui entre conveniência e segurança, deixa de ser um trade-off, que a gente vai chegar no ponto ótimo entre o que a gente precisa para manter a transação segura, para manter o pagamento seguro, com a conveniência do invisível que a Edilaine trouxe aqui também, que ela desaparece no meio da experiência do consumidor. Obrigado, Leonardo. Eu acho que é fantástico, não pode esquecer que também é gratuito. A pesquisa da Edilaine fala que é invisível, é imediato e gratuito. É interessante. Bom, eu acho que vão abrir as perguntas, eu vou começar por você, Edilaine, e é só mandar as perguntas que a gente vai fazendo aqui na medida do possível. Já tem duas aqui. Edilaine, como você destacou no material, o dinheiro ainda é muito relevante, principalmente no Brasil e no mundo também. Ele é muito utilizado e cerca de dois terços dos pesquisadores utilizando cinco ou mais vezes por mês. Você acredita que é espaço para uma redução contínua e forte? E quais seriam os principais catalisadores para essa mudança? Perfeito. Esse ponto é muito relevante, porque ele mostra o grande potencial que nós temos como indústria de crescer ainda mais a indústria de meios eletrônicos de pagamento. Então, se a gente olhar aqui, o que é mais importante, digamos assim, é crescer o bolo, o tamanho do bolo da indústria de mercados de pagamento e não tanto ficar brigando por fatias menores desse bolo. Então, a gente vê aí que tem sim uma... Os players do setor, eles têm aí uma oportunidade enorme para estar fazendo esse movimento de substituição do dinheiro. O que a gente vê? Se a gente acompanhar, por exemplo, a evolução do Pix, a gente vai ver que ele substituiu, ele já começou, sim, a substituir muito desse uso do dinheiro na sociedade. Ao mesmo tempo que, se a gente olhar as taxas de crescimento da indústria de cartão, elas continuam muito saudáveis. Então, por exemplo, ano passado, a gente teve crescimento aí na casa de 25%. Poucos lugares no mundo podem se dar ao luxo de ter uma taxa de crescimento desse montante. Então, a gente vê o que está acontecendo no fundo. O bolo está crescendo. Muito mais do que briga por fatias, a gente está crescendo o bolo. A pandemia, ela também ajudou muito nessa substituição do dinheiro. No que sentido? O dinheiro foi visto como algo sujo, possivelmente contaminado. Então, ninguém queria mais ficar carregando notas ou usando notas. Então, isso também nos favoreceu, aumentou muito o número de transações por NFC, cartão não presencial, etc., sem contato. E a gente vê também que a sociedade como um todo, ela se beneficiaria muito de uma redução do dinheiro. Dado aí, o dinheiro é muito oneroso, todos os custos envolvidos no dinheiro, tanto de impressão como de logística, de transporte, distribuição, estocagem, manutenção, como até os custos de segurança em si envolvidos. E nós temos um aliado, que são os governos, eles sempre estão muito interessados em diminuir o uso do dinheiro, principalmente para diminuir os crimes financeiros, lavagem de dinheiro, para tornar também as transações mais transparentes e, claro, para aumentar a eficiência como um todo e diminuir os custos. Então, acredito que todas as empresas do setor, na verdade, só têm a lucrar pensando em como elas vão substituir o dinheiro mais do que ser canibalizado, digamos assim, pelos métodos novos de pagamento. Concordando com você, quer dizer, uma última pesquisa que eu vi há algum tempo, um levantamento feito pela Febra Bank que eu vi há alguns anos atrás, dizia que saques em ATMs, o volume sacado em ATMs era equivalente a um mercado hoje de cartões, de 3,3 a ano. Só isso aí é um aumento, dobra, podemos dobrar o volume substituindo dinheiro. Fora N mercados que a indústria ainda não consegue penetrar. Não é isso? Bom, quer comentar alguma coisa? Eu posso fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Como vimos, a questão da pesquisa, segurança, continua sendo um grande desafio para todos os players que atuam no mercado financeiro. Na sua visão, quais são os caminhos que a indústria deve tomar para avançar nesse aspecto, deixando a cada dia as transações mais seguras com a evolução dos tipos de transações que acontecem no mercado? Legal. Com certeza. Acho que a tecnologia, a segurança, ela entra muito nessa questão de permitir uma conveniência mais suportada por uma segurança que a gente tem hoje muita tranquilidade em fazer os meses de pagamento eletrônicos da forma que a gente faz hoje. A gente precisa ter essa mesma tranquilidade nas formas futuras. pensando aqui, acho que tem uma parte técnica, que eu não vou entrar aqui na profundidade técnica do que precisa para a gente ter a segurança, mas conceitualmente eu vejo que tem três grandes pilares que precisam continuar sendo trabalhados, a gente vem trabalhando muito bem como indústria, mas que a gente precisa para chegar nesse futuro. O primeiro deles é a tecnologia, e a tecnologia vem em forma de infraestrutura, de plataformas, de protocolos que a gente tem como indústria que facilitam de forma eficiente para permitir também custos eficientes dentro da cadeia, mas essas tecnologias cada vez mais vêm permitindo que você identifique o usuário, identifique a transação, que você comece a identificar até o risco sistêmico envolvido em novas modalidades que estão chegando aí, que às vezes trazem um risco maior, então a tecnologia sem dúvida é um dos pilares muito importantes que a gente já vem trabalhando e tem muita coisa vindo por aí, sem entrar na parte técnica. Depois tem outras coisas dentro do conceitual também, acho que tem um pilar super importante que é a inteligência, a inteligência de dados cada vez mais vai estar associada a pagamentos para permitir essa experiência sem fricção, essa experiência invisível do pagamento, e no Brasil a gente tem talvez o privilégio e a gente tem um arcabouço legal já muito bem definido, que a gente, bem que ele é recente, mas a gente com a LGPD já sabe o que pode e o que não pode fazer, isso traz também segurança do ponto de vista legal daquilo que pode ser feito, de como a gente pode trabalhar esses dados, e aí todas as técnicas de modelagem em cima disso para você identificar o quão arriscada uma transação é, ou um pagamento é, ou um conjunto de transações é, ou um ecossistema, então eu acho que essa parte da inteligência de dados também a gente vem evoluindo bastante, deve continuar evoluindo, e por fim, regras, eu acho que também quem está na indústria já há algum tempo, às vezes a gente subestima o que a gente construiu do ponto de vista de confiança nas regras do ecossistema, não é fácil construí-las, a gente tem visto por aí, mas é muito importante que todos os membros do ecossistema, os consumidores, hoje eles têm conforto, eles sabem que ao fazer uma transação, o que pode, o que não pode, qual o papel de cada um, a responsabilidade de cada um, a penalidade de cada um, inclusive, acho que tudo isso é muito bem definido, e essas regras também vão evoluindo para a gente se adaptar a esse novo mundo e a essa nova geração. Então, acho que a gente trabalhando nesses três pilares como indústria, a gente já vem trabalhando, a gente já sai de uma base fundamental muito bem sólida, eu acho que a gente vai conseguir chegar nesse futuro mais seguro, mais conveniente, que já estamos vivendo, na verdade. Obrigado. Tem algumas perguntas? Edlani, eu não sei se você tem, mas a pergunta é se há alguma, eu vou simplificar aqui a pergunta, na pesquisa que você trouxe, se tem alguma diferença entre consumidores de alta renda, baixa renda, se eles teriam comportamentos distintos, jovens ou de mais idade, se tem algum corte, alguma análise mais em função de idade e de renda. Perfeito. Tem sim, eu até vou aproveitar, só para comentar para vocês, que como a gente tinha só 20 minutos, eu trouxe aqui um resumo dessa pesquisa, mas, na verdade, no último slide que eu passei, talvez no final a gente possa passar de novo, tem um link em que vocês têm acesso à pesquisa completa da Accenture, ela está aberta para todos, inclusive com vários comentários, eu deixo novamente o link depois. Mas a gente tem sim essas quebras, e resumidamente aqui, é claro que vocês viram lá, Brasil, China e Índia, é bem, já dá para dizer, os países que têm uma população mais, digamos, de mais baixa renda ou com menos acesso ao sistema financeiro, são aquelas que claramente vão mais rápido para os novos meios de pagamento. Então, tanto pagamentos instantâneos como carteiras digitais, a gente vê que esses novos meios promoveram aí ao redor do mundo uma inclusão financeira muito grande que a gente pode notar. O fato em si de ser aberto à tecnologia, na verdade, a gente notou, por exemplo, no Brasil, em todas as classes sociais, é mais uma característica do brasileiro em si, quando ele vê que vai trazer benefícios para ele. Mas esse é um pouco o resumo e vocês podem encontrar no final, vou tentar passar aqui para vocês e deixar na tela. Ok, obrigado. Estão chegando várias perguntas, eu vou ter que... Vamos lá, tem uma que aqui é o seguinte, eu vou deixar aberto. para vocês. Como enxergam o Open Finance nessa integração de meios de pagamento e na experiência do consumidor? Posso começar aqui, eu acho que o Open Finance também, quando eu falei que a gente tem alguns privilégios, o Brasil também estabeleceu muito bem o seu framework de Open Finance, então a gente tem muito claras regras também, o que pode ser dividido, e eu acho que ele contribui bastante positivamente do ponto de vista de dar maior acesso de forma responsável às informações, e que vai permitir muito dessa, quando eu falei aqui de inteligência de dados, de tecnologia, de modelagem, sem dúvida, o Open Finance traz um poder muito maior de análise das informações, para que você possa não só dar o lado de segurança para a experiência, mas também a experiência mais ampla, como um todo, quando você fala de um PFM, você começa a entrar no gerenciamento das finanças pessoais das pessoas de uma maneira muito mais integrada, então, sem dúvida, acabei não comentando aqui, mas o Open Finance faz parte dessa jornada e já está sendo integrada, na verdade. Principalmente, se a gente conseguir colocar no Open Finance as credenciais de cartão. Exatamente, eu ia comentar isso. Não, imagina. Bom, tem perguntas aqui que são interessantes, eu queria fazer para os dois. Vamos lá. um dos objetivos do Real Digital é a contribuição para o surgimento de novos modelos de negócio, inovações baseadas em novas tecnologias. Como vocês veem o impacto do desenvolvimento do Real Digital na indústria de meios de pagamento? Uma bola fácil, uma coisa... Vamos utilizar a nossa bola de cristal aqui. É, essa não é uma bola fácil, mas o Real Digital hoje, ainda em construção, o que a gente está vendo, o Banco Central já definiu algumas, já tem algumas definições, que vai estar trabalhando muito aí no pagamento entre os bancos, e aí cada um dos bancos vai poder trazer as suas moedas, entre aspas, para como trabalhar com isso. Então, eu vejo que é mais uma inovação, acho que, num primeiro momento, ela vai ter um impacto muito maior nos bastidores, mas que logo vai vir aí a onda de casos de uso específicos, a gente já tem aí alguns casos de uso sendo testados, para a população em geral. Então, deve vir novidades aí, até difícil prever quais serão, mas, com certeza, ele deve trazer aí alguns impactos, eu acho que aqui ainda deve demorar um pouquinho mais para chegar ao nosso dia a dia. Só acrescentando, muito provavelmente o Real Digital, como outras moedas, que a gente chama de CBDC, aí das moedas dos bancos centrais ao redor do mundo, num primeiro momento, ela tem uma função até mais no mercado de atacado. Aqui hoje, a gente falou muito do mercado de varejo, pesquisa com o consumidor, mas a gente vai ver aí usos bastante interessantes nas transações entre empresas e transações internacionais, no primeiro momento, e a tokenização dos ativos no setor de atacado. Acredito que essas vão ser as primeiras aplicações para depois chegar um pouco mais na pessoa física. Ok, ótimo. Tem uma pergunta aqui que diz, claramente no Brasil você tem uma população não bancarizada significativa e com grandes dificuldades na questão de, em todas, mas na questão da educação financeira e de utilização de meios de pagamento. Como é que a indústria pensa, como é que vocês veem que a indústria possa contribuir para a inclusão dessa população de forma sustentável, de forma responsável no ecossistema de meios de pagamento? Eu acho que, de alguma forma, a experiência mais simples permite isso, a segurança permite isso, mas tem um aspecto educacional também bastante importante, de como as pessoas lidam com o dinheiro de maneira geral. E a gente tem visto que tem surgido, quando a gente fala de carteiras, experiências de pagamento, que tem ajudado o cliente nessa jornada também. Ajudado a pessoa desbancarizada ou com uma menor educação a ela entender os impactos das suas decisões financeiras, inclusive com gamificação, entendendo quais os comportamentos que aquela pessoa pode ter para ser mais responsável e ser inserida de verdade no sistema. Não só inserida do ter acesso, mas ter acesso e fazer um bom uso do acesso ao sistema. Bom, gente, de estar chegando ao final, eu só queria registrar que experiências aconteceram. A gente viu durante a pandemia o esforço da Caixa Econômica de gerar cartões e levar um contingente significativo de brasileiros que a gente não imaginava que era naquele montante, levar uma assistência emergencial e o uso que aquelas pessoas conseguiram usar aquele tipo de tecnologia se integraram. Então, eu acho que o brasileiro... O movimento de inclusão ali foi brutal. e eu acho que aquilo que se disse, a sua pesquisa revela isso. O brasileiro, ele é adepto, ele é fácil de... Ele gosta de novas tecnologias de solução. A gente precisa só oferecer a coisa certa para o ambiente certo. Tem diversas outras perguntas, infelizmente, a gente está no tempo, tem perguntas sobre tokenização. Eu vou pedir ao pessoal que endereça essas perguntas e a gente, de alguma forma, coloque num site os temas gerais e comentários sobre a pergunta feita para que no site da BEX vocês tenham o acesso a todas as informações e as perguntas. Eu agradeço muito, Ninale, agradeço muito, Edilane, o apoio, a participação de vocês aqui. Foi fantástico. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto